É como tocha acesa sobe a tempestade Ou no inverno a flor que brota em seu jardim Essa força que te faz seguir adiante Gentilmente te dirá onde ir Luar algum Devolve luz De uma paisagem que não posso ver daqui Com meu coração a se partir Tente me ouvir e de novo amém Amém Nos dias que estou por vir o juramento irei Morra Posso em minhas mãos levar Esse infinito céu de cor olhando pra luz Eu sei Sozinho então nunca mais eu estarei Tente me ouvir e de novo amém Amém Nos dias que estou por vir o juramento irei